O município de Santa Rita de Caldas tem uma extensão rural muito grande. Por esse motivo, a gente trabalhou muito, inclusive aos sábados, para entregar um serviço de qualidade para a população. Sabemos das dificuldades que nós também enfrentamos devido às grandes chuvas que tiveram durante dois anos. Mas a gente não deixou de trabalhar um minuto sequer para entregar um trabalho de qualidade para a população. Criamos o programa de pavimentação, que já atendeu o Distrito do Peão, a Vila dos Peçanhas, no Distrito de São Bento, já vem sendo executado na Ponte do São Bento, no bairro das Casinhas, e também no bairro do Cascavel. É tudo tá bom, porque principalmente esse asfalto aqui, que foi prometido várias vezes, e o Emílio veio aí e ele me prometeu o asfalto preso. Ele falou, se der, nós vamos fazer. Aí, foi o resultado. Para a execução e maior robustez nos trabalhos, a aquisição de novo maquinário é prioridade desde o início do programa. Recentemente,